MEGA MIX Perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me decidir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Ai, 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 ai Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E é por isso que eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu sou o homem mais apaixonado A tristeza caminha ao meu lado E desde quando o meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com o outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu, me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Ai caramba Eu toco a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Tá sendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Mudou com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Ai, 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 ai Hey Acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Tu toca-fitas no meu carro Uma canção que faz lembrar você Tá sendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Se você não gosta A sua namorada gosta Eu te amo muito mais